E aí, beleza? Esse é o vídeo 2, se você não viu o vídeo 1, procura aqui embaixo, aqui, que eu vou deixar o link, e aí você vai ver tudo que tem de bom na Praia do Forte. Tem muita coisa aqui que eu vou deixar não editado, porque eu quero deletar tudo que tem no meu computador, mas mesmo que fique comprido um pouquinho, eu quero ver essas imagens, e eu espero que você goste também. Muita coisa legal na Praia do Forte. Valeu! Muita coisa legal na Praia do Forte. Muita coisa legal na Praia do Forte. Música 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 A Praia do Forte é tão bom que dá pra passear às vezes daqui de Salvador, por 50 minutos você chega lá. Deve passar um dia gostoso na praia, então alugar um flatzinho lá, até outubro com ar condicionado, cozinha, cama de solteira, com casa, cama de casal, banheiro, tudo decoradinho, a gente entrou no sábado, deu R$ 250, saiu na segunda. Música 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 Essa aqui é a entrada pra ir pro condomínio, as casas, a casa amarela fica dentro desse condomínio, a praia, tá vendo ali atrás? Música 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 Nossa, que animação que eu tô aqui. Rapaz, que horrível. Eu não achei mais as outras coisas que eu gravei lá de lá. Tem muita coisa legal lá, mas eu vou ver se boto no vídeo 3. Valeu. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Não quer dar na mão, amor? Não quer dar na mão. Dá pra não mudar sua mão, só. Não, não quer. Mas vai ter que tomar uma antitetânica. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Olha a sua aventura. Eu não sei. Eu não sei se eu posso. Você vai sair ali, ó. Aqui, ó. Ok, então. Acabei de falar. Deixa eu filmar ele. Vem pra cá, ó. Ó, vem pra cá. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Tô... Vem pra cá, ó. Ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Já chegou o outro. Ele comia quase longe. Mais dois, três. Já chegou um monte ali, ó. Já chega? Mais um pouquinho. Tchau. Vamos filmar aqui. Vai lá e volte. Chama o Marcos para ver. Chama o Marcos para ver. Viu? Espera aí. Não, acho que ele é muito grande. Bote, irmão. Bote. Ele é grande, mas tá... É, mas dá medo. Eu sei como é a mordida dessas porra. Ele te mordia o seu? Vamos lá. Espera aí. Vai para lá, vai. Estou. Estou brincando? Está alco. Tem que tomar uma injeção depois de que tem que tomar. Tem que tomar um tipo de tênica? Não tinha raiva, sei lá, porque aqui é doido, não vai, não vai. Olha a boca aqui, não vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos lá. Vamos, vai. Vamos, vai. Oi, tá chavado? Vamos, vamos. Ai, daqui, daqui, daqui! Vamos, vamos, vamos! Da Renton. Da Renton. Da Renton. Amém. Amém. O que te protege? Não, eles são... ... modelos, eles não fazem nada. E você não atacar eles? Eles também não vão enrolar com o mundo. E se eu atacar? O que te pode? Você é a... Ela é a menina. Quem faz? Um peito. Quem paga, tinha um peito. Dois peito. Eu não tinha. Eu quero casal. Menino ou menina? Joga! Ih, ele enfiou a casa. Tá imunda? Quero ver agora pra você tomar banho. É. Eles não tomam banho, não é? Olha ele batendo na boca. Rapaz, a cara dele tá imunda. A cara dele toda suja de imunda. Nego... Bora, Lucas. Lá. Tchau tchau. Tchau tchau. E tchau.